MENSAGEIRO Mensageiro Deus enviou, Seu profeta é Seu profeta é Esse som de alarido retomando está E as águias de Deus, e as águias de Deus Já voando estão, já voando estão William Brana foi seu nome e Deus foi com ele E Deus foi com ele E a coluna de fogo sempre lhe seguiu Sempre lhe seguiu A palavra ele pregou A palavra ele pregou Com fidelidade, com fidelidade Deus levou Deus levou, Deus levou Com Elias que se foi Deus se levou Deus levou Deus levou, Deus levou Com Elias que se foi Deus se levou CBox a escalaimia Deus levou Foi Acredito Deus levou E somando está Esse som de alarido retomando está E os filhos do Senhor Respondendo estão Respondendo estão O que esteve no deserto está agora aqui E a coluna de fogo está vindo a ti Está vindo a ti E tu não a podes ver se não tens o sinal Tu ficarás na tribulação Deus levou Deus levou Com Elias que se foi Deus se levou Já me vou Já me vou Com Elias que se foi E assim me vou Já me vou Já me vou Com Elias que se foi E assim me vou 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 Tchau Tchau Tchau